Vindo ao passo a passo, neste vídeo, eu irei ensinar como resolver aqui estas operações. A operação do item A, 5 oitavos dividido por 5, vai ser resolvida da seguinte forma. Esta forma aqui é a mesma que esta aqui, considerada principalmente de divisão entre fração. Então, eu tenho 5 oitavos sobre 5. Pela propriedade de divisão entre fração, a fração que está embaixo dividindo, ela passa para ser invertida. Então, eu vou ficar com 5 oitavos vezes 1 quinto, que a propriedade diz isso. Ela passa para ser invertida e multiplicando. Então, eu vou ficar aqui, 5 oitavos vezes 1 quinto, vai me dar 5 sobre 40. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 5. Dividindo em cima e embaixo por 5, para simplificar este resultado, eu vou ter o que? 5 dividido por 5, 1. 40 dividido por 5, 8. O item B é 2 terços dividido por 3 quintos. Isto aqui vai ser semelhante a isto aqui, 2 terços sobre 3 quintos. 3 quintos, pela mesma propriedade, vai passar para ser invertida e multiplicando. Então, eu vou ter 5 terços. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. Este é o resultado final. Então, eu vou ter o resultado final. E aí, ok.